Gramado Notícias, oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor e sempre bom. Qualidade e economia todo dia. Olá, boa noite. Falamos diretamente aqui do Largo da Borges, no coração de Gramado. Veja na edição de hoje. Concluída a primeira etapa da revisão do plano diretor. Prefeito Nestor Tissot passa por nova cirurgia. Prefeitura quer criar 36 novos cargos de confiança. Empreendimento compartilhado de luxo é apresentado durante evento. Caixa alerta. Dinheiro do FGTS pode ser aplicado na Eletrobras até quarta-feira. Confira depois do intervalo. Dinheiro do FGTS pode ser aplicado na Eletrobras. Economia é pensar no futuro. Agora eu vendo online pra seguir juntando dinheiro. Se eu não soubesse planejar, como eu garantiria o futuro dos meus filhos? A gente que é do campo está acostumado com os tempos de incerteza. A melhor coisa que eu fiz foi ter guardado o dinheiro da minha última colheita. Foi dica desse meu parceiro aqui, ó. Numa hora dessas é bom poder contar com um parceiro de verdade. Vamos planejar as suas conquistas? Invista com o Cicred. A gente dá valor para o seu futuro. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Venha até Avenida das Hortências no bairro Avenida Central e se surpreenda com as nossas ofertas. Descubra o Sempre Bom. Qualidade e economia todo dia. Concluída a primeira etapa da revisão do Plano Diretor. Os especialistas contratados para análises urbanística e jurídica do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Gramado concluíram a primeira de quatro etapas que envolvem o processo. Nesta semana, a advogada Vanesca Prestes e os técnicos da Fundação Luiz Englert entregaram os relatórios com o trabalho desenvolvido até o momento, partindo assim para a segunda fase. Os relatórios foram entregues ao promotor Max Guazelli na tarde desta quinta-feira, dia 2. Cópias dos documentos também foram disponibilizadas à Comissão do Plano Diretor e serão entregues à Prefeitura. Segundo o presidente da Câmara de Vereadores, Renan Sartori, o trabalho entre contratados parlamentares, executivo e comissão está fluindo bem e superando as expectativas. O trabalho está indo, graças a Deus, de vento em polpa. Eles estão trabalhando conjuntamente com o Poder Executivo, também com a Comissão do Plano e a gente tem visto uma evolução muito grande nesse trabalho. A gente tem visto já que foram criadas novas ferramentas que o município depois vai poder fazer a utilização delas. Nós estamos vendo que nós estamos fazendo um trabalho para convalidar o Plano Diretor, afastando qualquer tipo de inconstitucionalidade que possa haver dentro desse projeto. Estamos fazendo a reavaliação e reconstrução dos mapas, que tinham alguns errinhos que precisavam ser corrigidos. Nós estamos tentando construir uma lei que ela fique clara, tanto para o empreendedor, como também para a Prefeitura, para o técnico, que terá que fazer a aplicação dessa lei. Então a gente está muito satisfeito. A primeira etapa desse produto já foi entregue à Câmara de Vereadores, onde a gente estará fazendo aí nas próximas semanas uma apresentação desses produtos para o Ministério Público, para o Poder Executivo, para a Comissão do Plano e também para os vereadores que têm participado junto conosco dentro desse processo. Estamos aí fazendo visitas técnicas, reuniões semanais, para lá no final, para que nós possamos entregar o melhor Plano Diretor possível, que é o que Gramado com certeza merece. Prefeito Nestor Tissot passa por nova cirurgia. O prefeito Nestor Tissot passou por um novo procedimento hospitalar na última quarta-feira à noite no Hospital Divina Providência, em Porto Alegre. Não foram divulgados maiores detalhes sobre a cirurgia, mas Nestor passa bem e ficará internado em recuperação até a próxima segunda-feira. Quem está comandando o Executivo neste momento é o vice Luia Barbacov. Nestor já havia feito uma angioplastia no Instituto de Cardiologia, também em Porto Alegre, no dia 5 de maio. Prefeitura quer criar 36 novos cargos de confiança. A secretária da Administração, Juliana Fisch, esteve reunida na manhã de hoje com os vereadores para apresentar o projeto de lei que cria 36 novos cargos comissionados na estrutura da Prefeitura. De acordo com o Executivo, nem todos os cargos criados serão preenchidos. Hoje o município tem 244 cargos de confiança, sendo que 45 são ocupados por servidores concursados. Conforme a secretária, Juliana Fisch, hoje estão ocupados 186 cargos de confiança. 13 estão vagos. A oposição, que tem maioria na Câmara, encara o projeto com cautela, dizendo que ele causará um impacto de 3 milhões por ano. É um projeto que está chegando com 36 cargos de confiança, um momento delicado. A gente tem recebido diversas reclamações pontuais de falta de atendimento. Por exemplo, impostos de saúde, que foi uma pauta que eu levantei na última sessão. E o impacto orçamentário desses cargos dá aproximadamente 3 milhões. Então, tem sido muito questionado pela comunidade a necessidade real desses cargos. Então, estamos estudando o projeto com muita propriedade, com muito cuidado, para ver a real necessidade desses cargos. Hoje de manhã, a gente teve uma reunião com a secretária da administração, ela colocando os pontos e as necessidades desses cargos. E a gente vai estudar, sim, com muito critério, porque é algo muito relevante. Qual é o impacto financeiro no orçamento de gramado, caso o projeto seja aprovado? O impacto orçamentário fica aproximadamente em 3 milhões, contemplando, logicamente, esses 36 cargos. Diz-se que, no momento, não serão contemplados os 36 cargos, vão ser criados os 36 cargos. Mas é uma preocupação nossa. A gente aprovando esse projeto, tendo esse projeto em mãos, o executivo pode contratar, sim, esses 36 cargos que ele está sugerindo. Então, por isso, a gente está levando com muito cuidado isso, porque é um orçamento muito alto. Empreendimento compartilhado de luxo é apresentado durante o evento em São Paulo. O diretor da On Time Home Club, Jefferson Braga, participou ontem do Adit Share 2022, em Olímpia, em São Paulo. O empresário participou de um painel sobre o mercado de luxo da propriedade compartilhada. Ele destacou o conceito pioneiro no Brasil de moradia em propriedades de luxo da On Time. O novo empreendimento será construído em área próxima ao Hospital Arcanjo Salmiguel e conta com a participação da Casa Hotéis e da Rede Intercity. Secretaria de Obras trabalha na recuperação de rótulas depois de acidentes. Somente em maio, a Secretaria de Obras trabalhou na recuperação de três rótulas após acidentes de trânsito. Duas rótulas no centro e bairro Planalto e quatro vasos de plantas no canteiro central da Avenida das Hortências precisaram passar por reformas. Além de realizar a manutenção de rótulas, a Secretaria também faz boletins de ocorrência e abre processos contra quem causou o prejuízo. Veja depois o intervalo. Centro de Cultura inaugura a exposição com 55 artistas de gramado. Centro de Cultura E siga as nossas redes sociais. O Centro de Cultura recebe Coletiva de Artes Visuais. A Secretaria da Cultura realizou há pouco a abertura da Coletiva dos Artistas Visuais de Gramado no Centro de Cultura Arno Mikaelsen. A mostra deste ano conta com trabalhos de 55 artistas das mais diversas vertentes de expressão artística, marcando a maior edição do evento. A exposição estará aberta ao público a partir de segunda-feira até o dia 28 de junho. O horário de visitação é das 8 horas da manhã até as 5 e meia da tarde, sem fechar ao meio-dia. Caixa Alerta. Dinheiro do Fundo de Garantia pode ser aplicado na Eletrobras até quarta-feira. A gerente local da Caixa em Gramado, Daiana Valduga, está empenhada em divulgar uma nova oportunidade de investimentos para os trabalhadores. É que a partir de hoje até quarta-feira, os trabalhadores de todo o país com saldo disponível na conta do FGTS poderão aplicar recursos na Eletrobras. Para investir é necessário o valor mínimo de R$ 200,00, sendo possível utilizar até 50% do saldo disponível das contas de FGTS ativas e inativas. O primeiro passo é autorizar a administradora de escolha do trabalhador a consultar o saldo do FGTS. Isso já pode ser feito de forma rápida e 100% digital pelo aplicativo do FGTS Internet Banking Caixa. Nesses canais, também é possível simular o valor disponível para aplicação. O segundo passo é realizar a aplicação do saldo do FGTS em um fundo mútuo de privatização. O trabalhador deve procurar a instituição administradora escolhida e solicitar a aplicação, ou seja, a reserva do saldo do FGTS. Todo relacionamento do trabalhador para efetivar a aplicação se dará com a instituição selecionada, que passa a ser responsável pela aplicação do saldo de suas contas do FGTS. Confira agora a previsão do tempo para o fim de semana em Gramado e região. Amanhã, a temperatura deve começar a se elevar em todo o território gaúcho. Apesar disso, ainda faz frio na madrugada e no início da manhã, mas sem previsão de geada. Amanhã, teremos mínima de 6 graus e a máxima chegará aos 19. No domingo, com mais nuvens e ar menos frio, as mínimas se elevarão um pouco. Teremos 11 graus de mínima e 18 graus de temperatura máxima. Mas o tempo começa a mudar no final do domingo, com chuva intensa. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta segunda-feira, 7h30, aqui pela Gramado TV e, é claro, também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite, um bom final de semana. Gramado Notícias, oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor e sempre bom. Qualidade e economia todo dia.